Os dados apresentados pelo prefeito Firmino Filho comprovam a evolução da doença e do número de óbitos em Teresina. A capital acumula mais de 4 mil casos e 223 óbitos e as projeções mostram que ainda não atingimos o pico da doença. Estamos com a curva em ascensão, sem ainda termos uma previsão de quando poderemos começar a registrar uma redução da Covid-19. Nesse cenário, outros números são desfavoráveis. A taxa de isolamento social apenas cai, chegando a 40% na capital piauiense. Nas duas plataformas que monitoram o isolamento dos teresinenses, há uma redução e variação no número de pessoas que obedecem à quarentena. Após um fim de semana com alto número de internações nas unidades de terapia intensiva, a prefeitura batalha para diminuir o percentual de ocupação de leitos. Nessa quarta-feira, 83% das vagas nos hospitais públicos estão ocupadas. Nas unidades particulares, a ocupação é superior a 70%. A alternativa é abrir novos leitos, como o hospital de campanha João Claudino, que possuirá 60 UTIs. Mas a gestão municipal esbarra em outro problema. A falta de profissionais capacitados. E a alternativa pode ser a contratação de médicos de outros estados. Essa vai ser uma luta constante, permanente. Vai ser uma cana de braço por nossas várias semanas. Nós estamos lá no HUT com o hospital de campanha, só com 60 leitos de UTI. O nome do hospital vai ser o João Claudino, que cedeu para que houvesse a instalação do hospital de campanha. Ele faleceu recentemente, então vai ser feita a homenagem a ele, esse hospital de campanha. Então lá vão ser colocados 60 leitos, a partir, um pouco depois do dia 22, 23, nós vamos ter a colocação lá de 204 mil leitos. Apesar desse crescimento significativo da quantidade de leitos de UTI, existe significativo da demanda por leitos de UTI. Então essa vai ser uma batalha, uma batalha diária, uma batalha também para a próxima semana. Tanto aqui em Teresina, quanto também nas UTIs pelo estado do Piauí e afora. E essa batalha no estado vai ser muito maior aí no mês de julho, eventualmente pode chegar até agosto. É por isso que as próximas semanas vamos ter muitas dificuldades em relação à questão hospitalar. Nessa semana nós estamos, inclusive, aumentando o valor da remuneração do plantão, para que nós possamos atrair, eventualmente, outros profissionais. E nós já estamos também até trabalhando com a possibilidade de trazer profissionais de fora do estado do Piauí para atendermos, por exemplo, o Hospital João Claudino. Na live realizada com jornalistas, Firmino apresentou um levantamento que aponta que o pico da pandemia no Piauí vai acontecer na segunda quinzena de julho. A previsão foi realizada pelo matemático piauiense Jefferson Leite, que tem doutorado em curva epidemiológica. A projeção difere do estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, que foi entregue ao governo do Piauí e informou que esse pico só acontecerá em setembro. Em relação às outras capitais do Nordeste, Teresina é a que tem melhor situação ao lado de Salvador. Fortaleza e Recife são as capitais nordestinas que registram maiores índices do novo coronavírus. Mas a pesquisa de investigação sorológica, que é realizada semanalmente, mostra alguns números que podem trazer boas notícias nos próximos dias. Embora o número de pessoas infectadas tenha aumentado mais de 40%, cresceu também o de pessoas imunizadas. Além disso, a taxa de transmissibilidade da Covid, pela primeira vez, foi menor do que 1 na capital. Fazer uma distinção entre os anticorpos presentes nas pessoas infectadas. O IgG, o IgG já sabe que caso ele venha a dar positivo, ele já significa uma espécie de imunidade. Já o IgM, caso ele venha a dar positivo, ele significa que a pessoa está contaminada, está infectada naquele exato momento. Tem que decidir a projeção. A projeção sai. Sai de 5 mil, no primeiro fim de semana que foi feita a medição isolada de higiene, foi positivo, foi jogado, estimado o parâmetro, jogado em cima da população de Terezinha, e está aproximadamente 5.794 pessoas que foram positivadas. No fim de semana seguinte, esse patamar já se eleva para algo em torno de 11.500. Nesse fim de semana, pela primeira vez, isso é um dado novo, houve uma queda na quantidade de pessoas positivadas com higiene. Ou seja, nesse fim de semana, a quantidade de pessoas que estavam infectantes, pela primeira vez, decresceu em relação ao fim de semana anterior.